Fala, manauara! Estou aqui no bairro Novo Aleixo, conjunto Águas Claras. Para apresentar esta casa, é uma casa duplexe ampla com cinco suítes, sendo quatro no pavimento superior. Todas as suítes do pavimento superior contam com varanda. Uma das suítes tem um espaço closet amplo. Nós vamos conhecer todos os detalhes deste belíssimo imóvel que está para negócio. Começando aqui pela parte do terreno. O terreno conta com 15. São 15 por 30, 450 metros quadrados de terreno. Área construída, 303 metros quadrados construído. Estou aqui com controle, portão eletrônico. Olha, o muro é bem alto. Se tratando de uma residência em rua, pública como é chamado, o imóvel tem essa altura no muro, né? Que traz uma segurança melhor. Inclusive o monitoramento de vídeo, né? De câmera. Estou fechando o portão. Aí você tem a ideia da lateral. Tem um recuo lateral dos dois lados. O de lá é um recuo menor, ok? Vagas para seis veículos aproximadamente, sendo duas cobertas ou três cobertos lá. E aqui os seguranças, né? Eles deram uma fugida ainda há pouco. Quase ele acerta a nossa perna. Então é muito arriscado. Então veja mais um ângulo de cá. Pessoal, os espaços, os ambientes são amplos. Começando por esta sala de estar. Deixa eu fechar aqui a porta. Prontinho, fechado a porta. Fica bem no canto da porta. Olha aí a amplitude dessa sala de estar. Observe aqui o sofá. Um, dois, três, quatro lugares bem amplos, né? Porque aí dá para pegar mais pessoas, com certeza. O detalhe do gesso no teto. A iluminação desse gesso aqui está maravilhosa. O imóvel vai ficar semi-imobiliado. Olha os detalhes. Embaixo da escada foi aproveitado para fazer essa área de decoração. Inclusive está iluminado. Olha só. Esse outro ambiente é o ambiente de jantar integrado à cozinha. Eu vou deixar esse controle aqui. Veja bem. Fica bem no centro. É um ambiente amplo. Uma mesa com oito cadeiras. Um tamanho muito bom, né? A área completa aqui dessa cozinha. Porém, alguns itens irão sair. O imóvel vai ficar semi. Então, praticamente os fixos, né? Essa linha aqui de modulados está incorporada no valor da venda. O resto, talvez, negociação. Essa pedra em L também, trazendo essa conexão. Olha, a área de trás. Nós vamos já conhecer essa área de trás agora. Deixa eu só concluir aqui dentro. O lavabo. O lavabo também está todo decorado, todo revertido. Pedra única. E aqui do lado, nós temos mais esse detalhe e uma suíte embaixo. Hoje não iremos mostrar essa suíte, mas quando você agendar sua visita aqui conosco, você irá conhecer. Vamos conhecer esse ambiente de lazer para poder a gente subir para o nível superior. Deixa eu abrir aqui, que os cachorrinhos estavam soltos ainda há pouco agora. Vamos rezar para eles não saírem. Meu pai amado. Olha aí o lazer. Aqui do lado da cozinha, você tem a área de serviço. E essa piscina em L. Eu estou com medo dos cachorros. Essa piscina em L é uma piscina ampla. Fica bem aqui, Felipe, para a gente mostrar a amplitude desse ambiente. Aqui você pode trazer seus familiares, fazer suas comemorações, incluindo o espaço gourmet do lado com a churrasqueira e essa área de apoio. Olha só. É uma área independente da casa. Porque você tem uma cozinha completa aqui com essa bancada e a mesa. A mesa aqui para servir os convidados. Obviamente que esse ambiente aqui, ele está aí disponível para você trazer a sua decoração, suas ideias. Uma ideia que eu tive aqui é meter o vidro, fecha de vidro aqui. E aí você climatiza esse ambiente. Banheiros para cá. E aqui você tem mais um ângulo dessa área. Olha, aqui já dá para observar a varanda das suítes. Então, varanda em todas as suítes do nível superior. E essa piscina ampla, não é, professor? Aí pode colocar as cadeiras. Imagina aí você fazendo aqui uma comemoração. Olha, essa área aqui da piscina é mais funda. E para cá é mais raso. Então, você vai, vai vindo. Você que gosta mesmo de uma profundidade boa, aqui é o ideal. Beleza? Aqui do lado, ainda uma palmeira, uma decoração. E agora nós vamos subir e conhecer as quatro suítes do nível superior. Está aberto. Vamos entrando. Deixa eu só fechar aqui. Os cachorrinhos estão. Aí, a escada no mármore. Granito. Bom, acessando o nível superior, esse corrimão, não existe a possibilidade de ser trocado por apenas o vidro. Com a torre e o vidro. Fica mais charmoso. Aqui em cima são quatro suítes. Vamos conhecer a primeira suíte. Todas as suítes são amplas. Fica lá no cantinho. Olha aí. Observe onde eu estou. Né? Então, tem um ambiente muito bom. A vista aqui de cima. Nós temos a vista para a área do lazer, da casa. Ok? Vamos fechar. E já deixando tudo organizado aqui para não dar muito trabalho depois. Olha esse banheiro. Todos os banheiros com box. Tá? Completinho aqui. E a suíte principal está para cá. Nós temos agora a segunda suíte do nível superior. Ao lado dela também uma varanda. Essa varanda aí. A cama aqui. Painel de TV para cá. E aqui um closet. Meio que um armário. Dá para meter os modulados aí e virar armários. E o banheiro. Tá? Banheiro plenum, tá pessoal? São quatro suítes. Mais uma no térreo. Cinco suítes no total. Já já conhecendo a master. Aqui a terceira suíte do nível superior. Como eu disse, todas tem varanda. Aqui tem uma varanda. Fica aí no cantinho. Olha a cama. Ficou pequena nesse espaço. E é uma cama de casal. Para cá você faz o modulado. No closet. Chegando para cá nesse outro banheiro. Beleza? Aqui em cima tem um terraço. Tem uma varanda. Não é terraço. É uma varanda para frente. Aí ó. A varanda da frente. Essa varanda tem acesso por todas as suítes. Tem esse corredor. Então quem quiser acessar para lá, acesse. Agora a suíte do casal. É uma suíte bem ampla. Porque aqui nós temos apenas a cama. E alguns acessórios. Daqui tem um controle para as câmeras. Você fica observando como é que está aqui o movimento. Também no gesso. Esse é o closet. Olha. Espaço closet. Vai mais lá. Sobrou espaço. Tem já os armários e sobrou espaço. E para cá. Também um ambiente bem grande. Espaçoso. Essa bancada aqui também. Muito espaçosa. Certo? Bora lá para frente finalizar o vídeo. Vem comigo. Corta aí. Já aqui na frente da casa. Para finalizar o vídeo. Casa. Disponível para negócio. O terreno já está registrado. E para melhores informações. Acesse nosso WhatsApp. Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga. E financia o seu imóvel com segurança total. Valeu. Um abraço. 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 A CIDADE NO BRASIL